Everybody knows that the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed, everybody knows the war is over, everybody knows... Boa noite, meus amigos e amigas! Bem-vindos a mais um Viciados, o podcast do vício. Como sempre, eu sou o John, e DC de verdade é DC em que o Superman aposta a corrida com flecha. E comigo eu tenho Miguel Oliveira. Eu acredito na justiça e na verdade. Eu também. Murilo Oliveira. Eu acredito na esperança. E Rafael Lemão, no que você acredita? Você, Snyderzete, que tá reclamando do Joss Whedon no filme, você, hater do Snyder, que tá reclamando da parte do filme do Snyder, você que virou especialista visual da noite pro dia, você não merece a Liga da Justiça e tomara que o Papai Noel não te traga presente de Natal. Boa noite, amigo. Essas crianças crescem tão rápido. Tão rápido. A gente tá acompanhando de 60% dos críticos americanos nesse momento. Tem presente de Natal. Ontem, ontem defendi Snyder, hoje tá aí contra os fãs do Snyder. Pô, olha só, cara, que orgulho do Rafa. Então, galera, finalmente saiu o filme da Liga da Justiça, depois de tanta antecipação. E eu acho que, seja lá qual for a opinião que você tenha do filme, eu acho que um ano atrás eu nunca imaginei que o filme da Liga da Justiça fosse sair do jeito que saiu. Então, estamos aqui pra falar o que achamos do filme. A gente quer começar cada um dando o seu pequeno parecer? Cara, eu vou começar aqui, porque eu fui um dos caras que mais se posicionou contra Batman vs Superman no outro podcast e até nos demais aí. Eu devo dizer que eu fui assistir esse filme, não assisti todos os filmes de herói que saíram esse ano, infelizmente, mas quis ter a vontade de assistir esse filme até pra eu poder ter a certeza do que aconteceria, principalmente por causa de tantos rumores que a gente publicou no site. E que as pessoas diziam que não eram verdadeiros e que acabou se provando contrário, né, de fato. Então, eu vi um filme lá que eu gostei muito, eu considero que eu fiquei muito empolgado, eu gostei de tudo do filme, assim, não tenho o que reclamar, principalmente Superman. A cena de abertura do Superman já me deixou totalmente de coração aberto. E eu acho que é o verdadeiro Superman, até porque foi uma das coisas que eu mais falava antes, era a essência do Superman que faltava. Tanto que eu até fiz, na semana do Batman vs Superman, eu fiz um review lá sobre grandes astros. Caralho, o Miguel tava muito puto, mano, quando esse filme estreou. Ele fez review de grandes astros, ele fez review de uma porrada de história do Superman. Fiz um monte de história lá, e aí, tipo, dessa vez eu fiquei muito orgulhoso do resultado, sinceramente. E agora, tô feliz pra caramba com esse filme, de verdade. Eu acho que é um dos melhores filmes aí do ano, até eu acho que é o melhor do ano que eu assisti, dos super-heróis, mas já DC com certeza é o melhor, assim, dessa nova leva, né? É o melhor filme do universo estendido DC, pra mim, com certeza, eu acho que superou Mulher Maravilha, na minha opinião. E também considero o melhor filme dos super-heróis do ano. Realmente, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto desse filme. Principalmente pelas notícias que estavam saindo, as críticas e tal, de que é um filme, ele era legal, ele era divertido, mas ele tinha muitos problemas. Então eu já fui meio que esperando esses problemas. Mas, por mais que tenham tido problemas, não teve nenhum, assim, algo que eu possa apontar e falar, olha, isso aqui foi um problema, e isso aqui me incomodou quando eu tava assistindo. Tirando o vilão, que é genérico, mas também não me incomodou, porque é o tipo de coisa que nunca me incomodou, eu nunca me incomodei, por exemplo, com o Rona em Guardiões da Galáxia, eu nunca me incomodei com o Malekith em Thor, Mundo Sombrio, então não é o tipo, quando é um tipo de, eu entendo quando é o tipo de vilão genérico, que ele tá ali só pra mover a trama, só pra poder ele ser o obstáculo que os heróis vão enfrentar. E o Lobo da Steppe é completamente isso. Então eu não chego a me incomodar, porque eu não esperava que fosse um vilão foda. Então, eu acho que seria muito mais complicado se fosse, tipo, vida e ele tivesse o mesmo tratamento que o Lobo da Steppe teve. Aí eu ficaria puro, que inclusive foi o que o Jones fez nos Novas 52, e aquele Dark Side é ridículo, que é o Dark Side que, quando é derrotado no final, sai gritando, eu voltarei! Aquilo é ridículo. É que Dark Side, se fosse uma coisa... Tipo, piu, piu, piu! Sim, cara, se fosse uma coisa desse tipo, aí sim eu ficaria puto. Porque eu acho que o que influencia muito é isso, entendeu? O peso do vilão, e ele é tratado de uma forma escrota. Mas o Lobo da Steppe, foda-se o Lobo da Steppe, então acabou não me incomodando. Então, de uma forma geral, o que eu digo é que eu adorei o filme, e não consigo me lembrar de nada que tenha me incomodado. Até o Ezra Miller, que eu já falei isso em outros podcasts aqui, é um cara que eu não gosto. Então eu tava muito com o pé atrás com o Flash, com a atuação dele. Eu gostei muito do Ezra Miller, eu gostei muito do Flash, realmente não tenho o que reclamar. E cara, o meu Superman. Eu amo o meu Superman. Rafa? Pode falar, John, eu falo por último, pode ir. Nossa, achei que eu tinha direito da última fala, mas tudo bem. Então, ok, gente. Eu gostei do filme bastante. Eu não nego a existência dos problemas que o filme tem. Eu acho que o filme tem problemas de estrutura, de ritmo, várias coisas, detalhes. É um filme que você percebe os problemas que ele teve de produção no filme. Mas, como fã da DC, em termos de capturar, de colocar a DC de volta nos trilhos, e capturar a essência da DC, isso é uma coisa que me deixou muito feliz. E é uma coisa que, pra mim, como fã da DC, é uma coisa que me ajuda a relevar vários problemas do filme de boa. Quem não é tão obrigado na DC assim, e não puder relevar por isso, eu entendo, eu não tiro a razão de quem tá com problemas com o filme pesados. Mas, pessoalmente, eu tô muito satisfeito com ele. E eu, especialmente o Superman, o Superman, eu tô pulando de alegria. Eu quero Homem de Aço 2 pra hoje. Então, é isso. É um filme que, dentro do contexto dele, eu acho que é um pequeno milagre, de tão complicado que foi a produção dele. Eu tô satisfeito com ele. Mesmo que eu... Eu acho que os problemas estão lá, sim. Eu não consigo negá-los. Mas, ele me deixou muito esperançoso pelo universo DC no futuro. E é um filme que eu não vou me incomodar em um pouco de reassistir algumas outras vezes. É basicamente isso. Então, pra mim, é o melhor filme de heróis do ano. Ah, só uma última coisa. Pode falar. Só uma última coisa. Eu não acho melhor que Mulher Maravilha. E, tirando a parte do quanto eu fiquei feliz de ver o Superman e tudo mais, esse título à parte, eu diria que o único filme de herói do ano que eu acho que ele realmente foi superior é o Homem-Aranha de Volta ao Lar, porque é aquele filme que não se propôs a ser nada demais. Então, eu acho que os problemas da liga estão lá. Foi um ano muito forte desse filme de super-herói. E, eu acho que o filme não está longe de ser um dos melhores, por mais que eu tenha um carinho por ele. É isso. Pode falar, Rafa. Desculpa. Caramba. Não, eu discordo. Tudo bem. Eu discordo completamente do que o John falou. Como eu disse, pra mim, é o melhor filme de super-heróis do ano. E o melhor filme da DC. Até então, o meu filme favorito era, sim, Batman e Superman, apesar de todas as críticas e tudo mais. Mas, assim, eu fui... Isso levanta algumas questões, Rafa. Eu fui preocupado de assistir o filme, sinceramente, justamente pelo tanto de problema na produção, essas notícias de corte de cena, de entra-cena, sai-cena, refilma-cena. Mas, quando eu assisti o filme, eu fiquei muito feliz. E, tipo, me tirou um peso enorme das costas, porque eu estava com medo, realmente, do filme não ser isso tudo e gerar um problema para o futuro do universo da DC. Mas, eu achei o filme espetacular. Como eu disse, o melhor do ano e super-heróis. Foi tudo... Pra mim, foi tudo bom, cara. Tipo, como o Murilo falou, tem, sim, seus problemas. Mas, não é nada que a gente possa apontar e falar, caralho, isso estragou muito o filme. Eu não vi nenhum problema em ritmo da história. Pra mim, foi tudo certinho, sabe? Desenvolveram a história rapidinho, sem ficar enchendo linguiça. Também não vi problema no Lobo da Estévia. Pra mim, ele estava ali pra cumprir a função dele de reunir a liga pra lutar contra o primeiro vilão. Então, velho, nada de errado pra mim. Gostei pra caralho do filme e é isso. Agora, eu só quero comentar uma coisa que é rapidinho antes que eu esqueça. É que... Puta que pariu. O John acertou o final do filme. Com o Superman correndo e abrindo a roupa. Caralho! É mesmo, eu lembrei disso. Joss Whedon me entende. Eu falei, se eu tivesse dirigido esse filme, pra mim, o jeito que o filme tem que terminar é o Superman de Clark Kent abrindo a roupa e voando. E acaba o filme nisso. Porra, mas foi uma forma foda de encerrar. Sim, especialmente porque, considerando que a gente está muito sedento desse Superman clássico, desde muito tempo, eu acho que era importante, especialmente... Ainda mais num filme que ficou, assim, o Superman por mais da metade dele, era importante, sabe, bater a nota no Superman, na cena final. Eu achei legal porque encerraram, tipo, justamente na hora certa, sabe? Porque às vezes tem alguns filmes que, tipo, eles mostram a cena muito foda no final e depois tem mais alguma coisinha, e não encerraram ali naquele momento. Ficou muito bom, velho. Aquele final é muito bonito porque mostra... Da mesma forma que a gente tinha visto no início o Superman conversando com as crianças, a gente viu também a Mulher Maravilha conversando ali com as crianças e tal. Então meio que estipularam esse mundo onde os heróis salvam o dia e conversam com os fãs e conversam com as crianças e realmente inspiram. Que é o que o Batman tinha falado com a Mulher Maravilha num certo diálogo do filme, né? Que ela deveria inspirar pessoas também, da mesma forma que o Superman. Por que ela nunca fez isso e tal? Eu achei uma ótima sacada isso. É, eu acho que... Porque é até uma coisa diferente dos heróis da Marvel no cinema que a gente não tem muito essa percepção de heroísmo. A gente não... O Homem de Ferro, ele é mais uma figura... É, do que um herói de fato que salva pessoas e conversa com o público e tal. E os heróis da DC trazem muito mais isso. O herói da Marvel que traz mais isso é o Homem-Aranha, que ainda não teve um desenvolvimento muito grande no universo cinematográfico. Mas o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América não são personagens de fazer isso. Eles são heróis que salvam o dia, né? Eles são heróis que salvam o mundo. Sim, e a DC... Os personagens da DC têm mais esse negócio de inspirarem e de salvarem pessoas e de darem entrevista e conversarem e tal. Então eu achei uma ótima sacada fazer isso. Diferencia muito da Marvel. E também porque eu acho que pega esse lance dos heróis da DC como sendo muito... Essa coisa bem mais lúdica da essência do super-herói. Eles têm todas as virtudes possíveis, sabe? Como se fosse uma coisa bem mais... Eu vou falar infantil aqui, isso não é uma crítica de forma nenhuma. Eu quero dizer, por isso que eu acho até legal ver eles falando com crianças. É quase que a sua ideia é mais simples, é mais lúdica possível do que é um herói. É uma coisa muito pura. Eu acho isso muito bonito de ver isso no cinema. Sim, e eu acho legal que mesmo nos quadrinhos a gente já viu isso algumas vezes, tipo, o Superman dando entrevista. Até no arco da mostra do Superman. Começa assim, com ele na TV, dando entrevista, e crianças fazendo perguntas, e fãs fazendo perguntas. Eles são heróis que são... eles são, assim, desse tipo. Eu acho muito massa. É interessante que foi... Você pensa, foi desde o cara, foi um... É um tremendo reticom que eles fazem com o Superman, né? O Superman nesse filme sempre foi o Superman. Desde a primeira cena, eles tratam isso como um fato. Sim. Mas era necessário, né, no caso. Até porque não tinha lógica continuar com aquele Superman e dizer que foi uma transformação porque ele morreu. Eu não estou reclamando disso. Não, eu sei, mas eu estou dizendo... Eu estou querendo dizer mesmo porque eu vi a galera falando essas coisas. Então, eu acho que era necessário não só o reticom do Superman, porque o Superman sempre foi esperançoso. No caso, o Batman também aparece. Tipo, o Gordon fala lá, 20 anos salvando pessoas, não sei o quê. Mostrando lá que também ele estava de boa. Só teve aquele momento de fraqueza contra o Superman. E aí, tem o Lex Luthor que deixou de ser... Irritante. É, irritante. se tornou uma pessoa mais legal. Mas eu acho que o Superman funcionou, cara. Eles mandaram... Porque, tipo... No final de Batman e Superman, tipo, o Superman, no último diálogo da Lois, ele fala, esse é o meu mundo. E depois, no final do filme, as pessoas estão tudo lá orando por ele e tal. Então, eu acho que o vale dele já ter voltado desse jeito como se ele sempre fosse Superman. Porque parece que agora, tipo, ele voltou como Superman de verdade por causa daquele final. Então, eu acho que fez sentido. Por mais que ele tenha ignorado... Não, nesse caso, não, Afastin. Porque eu acho que, por exemplo, você vê que a abordagem de Superman é bem diferente. A gente vê em Batman vs. Superman, ele salvando várias pessoas e tudo mais. Sim, sim. Mas a forma como ele se salve, a forma como ele se porta, a forma como ele se comunica nesse filme é muito diferente do que tem. Não, eu entendo que foi um reticom, realmente. Só, tipo, eu tô tentando que faz sentido. É justificável o final de Batman vs. Superman com o começo de Liga da Justiça. Acaba tendo uma justificativa dele estar assim já, entendeu? Mas, fora isso, tô tranquilo. A quebra de tom e fatos que acontecem entre os dois times é muito grande. Até porque o jeito que... É radical, até. O jeito que o Batman fala do Superman, cara, o Superman era um símbolo de esperança que trazia sempre o melhor show do mundo. E não era isso que a gente via antes. O Superman... Mas no final do Batman vs. Superman a gente tem isso, cara. Não, 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 não. Não se fala com a Diana no final do... A gente trata isso como se fosse... Ele fala que o Superman sempre foi... Aquilo era o Superman o tempo todo. Que não é isso que a gente viu antes. O Superman, antes, ou ele era um item de fanatismo religioso, ou ele era uma coisa que trazia medo pras pessoas. Era um extremos... Tanto que ele ia a julgamento e tudo mais. A galera não sabia... A estátua dele, a galera fichava, né? Tudo mais. Sim, tanto é que na conversa do Bruce com a Diana ele joga na cara dela exatamente isso. Ele fala... Cadê você inspirando pessoas? Tipo assim, por que você não inspirava pessoas igual o Superman fazia? Ele... O diálogo dele com ela é esse. Ou seja, o Superman é o personagem que inspirava. Sim. Aliás, a minha cena favorita do filme é justamente aquela... Foi até engraçado, porque eu tinha comentado isso com o Rafa há pouco tempo sobre o meu problema com o Homem de Aço. Que era exatamente isso. O mundo estava... A cidade estava toda se fudendo e o Superman estava focado em dar porrada no Zod. Ele não queria saber. Ele só queria porrar o Zod. Então eu achei linda aquela cena em que ele chega. Ele enfrenta lá o Lobo da Estepe e aí ele fala... Calma aí. Tem civis em perigo. Aí o Batman fala... Ah, eu mandei o Barry. Não, mas tem muita gente. Aí ele vai atrás... Caralho! Ele larga a luta pra salvar pessoas. Mano, é só isso que eu queria. Eu adorei. Essa foi a melhor cena. Essa foi a melhor cena do filme. Isso é Superman. É abandonar os socos que ele daria no cara pra poder ir salvar pessoas. Esse é o... Pra mim, é massa que ele não espera nem o Batman terminar de falar, né? Porque tipo... Eu mandei o Bé... São muitas. Essa é a prioridade, cara. Essa tem que ser a prioridade do Superman. Salvar pessoas. Isso é justificável também o que aconteceu em Omidyás. Mas enfim, eu entendo. Não vou ficar citando os filmes antigos. Vamos falar de Liga do Superman. Ok, ok. Não vamos falar porque a explicação do Rafa sobre o Superman não se joga na época. Não é raro, mas... É... Mas enfim... Agora sim, cara. É... Pode falar, Jun. Uma coisa que eu gostei, cara, que eu adorei, mesmo que tenha sido mais só pro final mesmo, mas é o bromance do Batman com o Superman. Que é uma coisa que eu adoro. Eu falei isso no... Foi legal, foi legal. Eu adoro isso e... É o que eu gostaria disso. Quando o Superman começa... Quando o Superman chega na luta contra o lobo da Steppe é muito legal. A cara que o Batman faz é muito boa porque ele parece que ele tem um orgasmo na hora. Ele fica Caralho, Superman! Cara, o pior é que eu acho... O pior é que essa cena do... Essa cena do Bruce Wayne com o Clark no final, esse bromance deles, funcionou tão legal, sabe? Eu achei que os atores passaram uma química tão foda que eu comprei a ideia de que ali era realmente... Não são atores. Ali é o Clark e o Bruce. Sim. Então, tanto essa cena com o Clark quanto as cenas do Bruce com a Dayana. Eu comprei aquilo. Então, cara, eu espero de coração que sejam realmente rumores e tal e que o Ben Affleck não saia do universo. Porque, porra, agora em que ele realmente se encontrou, pelo menos pra mim, como Batman desse universo, eu compro a ideia. E eu acho que... A química dele com a... Tanto com a Gal quanto com o Cavell é muito boa. Porra, eu não quero que ele saia. Eu não quero que ele saia. Mas, apesar de tudo, eu admito que se... Se for o que tiver acontecer, eu não reclamo do Jake, o Leon, o de Batman. Eu acharia foda. Eu acharia não, porque a voz dele é muito aguda. O Jake Gallagher já tá uma cara de bobalhão. Eu não vejo ele. Ele é foda, cara. Não, mas ele é um ótimo ator, cara. Ele é um ótimo ator. Não, ele é, ele é ótimo. Eu acho que pra Batman, cara. Sei lá, eu queria um Richard Jarmt. E de alguém assim. É que eu não sei, se eu for meio chato, por mais que eu esteja bem feliz agora com o Batman atualmente, do jeito que ele tá nesse filme, eu não sei, eu ainda acho que o Ben Affleck, tem uma coisa dele que ele é muito bro, sabe? Então, eu sinto que toda a fala dele, eu sinto que ele podia terminar com um bicho, mano, no final. Ele é meio bro, então não sei. Ele é grandalhão, tem quadrado. É rara, John, nada a ver isso aí. Eu também não, não entendi nosso, mas... Assim, até o pouco a Armin Hammer, eu gostaria também que fosse. Eu até gosto da química que ele tem com o Cavill naquele filme dos Uncle, né? Agentes da Uncle. Na verdade, o Ben Affleck me passava a sensação de que a todo momento ele ia perguntar se o pavê ia pra ver ou pra comer. Ele só me passava essa sensação. Parecia que ele via o Flash fazendo piada, ele dava umas olhadas assim, parecia que ele queria muito ter feito aquela piada. Esse jovem, essa geração milênio que fazia as piadas antes. Sim, agora, cara, não sei vocês, acho que vocês vão concordar com isso, mas eu achei muito perceptível as cenas que eram do Snyder e as cenas que eram do Joyce Whedon. Acho que são pouquíssimas as cenas em que não tem como afirmar de quem é. Mas as cenas do... As cenas que gritam o Snyder e tem cenas que gritam o Joyce Whedon que não tem como você não conseguir discernir. Mas ao mesmo tempo, mesmo as cenas de Snyder é complicado porque tanta coisa foi alterada de gradação de cor e outras coisas na pós-produção que muita coisa foi mudada. Mas o que realmente chama a atenção do Whedon são aquelas cenas que estão em um cenário fechado que os personagens se juntam pra conversar e tem aquelas sacadas de personagens que são muito do Joyce Whedon. Mas eu acho um... Um exemplo ótimo é a cena do cemitério com o Flash e o Seborg que o Flash fala pô, você nasceu de uma explosão e eu nasci de um raio nós somos os acidentes da equipe. Isso é muito um insight do Joyce Whedon de olhar os personagens ver o que você pode achar na dinâmica entre eles e achar essas coisas que não são óbvias não são coisas que geralmente as pessoas falam mas ele é muito bom lidando com o personagem dessa forma. Eu não sei porquê mas aquela cena da menininha com o inseticida lá na mão saco olhando pros parademônios eu achei aquela cena muito genial achei muito boa Mas aí também essa família eu tenho certeza eu tenho certeza que foi o Josh Whedon que colocou essa família é muito apegada dele É porque é muito parecido com a de Sokovia aquela galera de Sokovia que tava lá presa na lanchonete que você vai acompanhando até o final do filme era de Outron É coisas que ele gosta de fazer até pra humanizar até pra colocar o espectador dentro do filme Agora me expliquem uma coisa aqui eu vou ter que perguntar talvez eu não tenha prestado atenção nisso no filme que tenha me passado por que diabos o Lobo da Estepe quis construir o inferno dele a partir daquela cidade isolada no meio do nada ou no meio da metrópole O ciborgue fala que ele ia se esconder num lugar que não tivesse nem Wi-Fi nem satélite Ah sim eu não tinha prestado atenção Ele foi pro cu do mundo onde não pudesse encontrar ele Ah entendi E ali tem uma parada também interessante porque por exemplo se você olhar as fotos do Snyder as que ele postava antigamente ali ia ser realmente Chernobyl ia ser escrachado que é Chernobyl ali né Tem foto do parque e tudo mais tem fotos do lugar que mostram assim o parque que é bem famoso isso aí foi cortado assim do filme de fato não é citado que é Chernobyl é falado que é outra cidade lá que tem uma usina nuclear e isso aí é alterado no filme Eu acho que eles querem escapar desse peso demais do mundo real que já foi uma coisa dos outros filmes que tentou fazer alusão a 11 de setembro e terrorismo e tudo mais mas ficou esquisito então ficou meio gratuito então acho que eles quiseram fugir agora desse tipo de coisa muito pesada da vida real É então eu acho que agora você tem Agora você tem Agora você tem Muita coisa do Snyder que ficou no filme ainda teve alteração do mesmo jeito que eu acho que várias cenas de ação por mais que tenham sido ainda do Snyder tiveram algum retoque do Joss tem muita coisa assim coisa pequena que foi alterada É o próprio final dessa coisa meio vermelha que ele tá isso foi feito na pós-produção que nos outros trailers não tinha nada disso assim Na verdade tem várias cenas ali que no primeiro trailer era com o céu escuro era com o céu noturno e no filme tava com o céu vermelho que é uma parada muito legal que é uma parada muito legal que remete aos quadrinhos da DC que sempre que tem uma crise na DC o céu fica vermelho e isso é bem foda Me lembra a última temporada do Batman na série animada que o céu espontaneamente agora passou a ser vermelho então a noite sempre é vermelha Tá sempre em crise então Sim, é tipo Gotham City de noite ficar vermelho Uma coisa que eu achei interessante do Flash é que eu achei que eles quiseram pegar essa coisa bem dele ser o Millennial e usar os poderes como isso dessa forma dele ser hiperativo demais então ele tá sempre absorvendo conteúdo demais no covil dele ele fica com cinco televisões acesas assistindo K-pop Rick e Morty uma porrada de coisas e isso meio que conecta nos poderes dele mas acho que conecta nessa ideia dele ser o cara jovem da equipe também uma caracterização interessante pra esse Flash dessa época pior que o K-pop foi o Joss Whedon eu tava vendo os trailers anteriores e naquela exatamente naquela tela onde aparece o K-pop era um rosto era um esqueleto girando ou seja ou seja ou seja o K-pop foi inserido depois eu achei maneiro o K-pop eu achei que teve a ver que tipo um cara que nem ele ia gostar de um negócio de hiperestímulos orientar o maluco porque ele não consegue ele tá sempre rápido demais ele precisa desses estímulos agora sobre os personagens que vocês estão falando eu não sei a opinião de vocês mas tipo antes do filme eu até falei no vídeo que a galera tá reclamando do Ciborg só que como o Murilo tinha falado eu gostei bastante do Ciborg quem ficou um pouquinho mais aquém da equipe pra mim foi o Aquaman não que eu não tenha gostado do Aquaman mas ele foi o mais fracinho de todos concordo eu gostei mais do Ciborg do que do Aquaman também mas o próprio Ciborg teve uma história alterada você vê que o começo era a história que o Snyder queria contar era uma história mais deprê do Ciborg e aí já começa aquela história aquela parte aquele começo do filme com certeza a parte original só que aí você vê que a interação do Ciborg já muda totalmente depois daquela depois que eles salvam o pai dele naquela naquela sala lá que tá o logo de Steppe né também que vai matá-lo a partir dali o Ciborg deixa também aquele lado deprê dele pra lá e continua e segue em frente sendo feliz da vida inclusive cortaram a cena da origem do Ciborg entre aspas porque no trailer mostrava ele de futebol americano é cortaram também aquele voo dele que ele vai fechar o capacete que é um homem de ferro ainda bem que cortaram mas isso da origem dele acho que fizeram certo de cortar porque não tinha porque enfiar a origem do personagem ali no meio vai ter o filme solo dele ainda e tal pra abordar isso então desnecessário aquela cena em que ele fecha o capacete voando ainda bem que cortaram era muito desnecessário era muito homem de ferro eu também achava não, o Ciborg eu tô realmente ansioso o que mais me deixou feliz foi ver que ele de fato colocaram ele pra falar buia no final sim porque cara, eu acho que o Ciborg era um personagem que nos quadrinhos lá no começo dos anos 70 é um personagem que tinha tudo pra dar certo tipo, você pensa pô, a história do cara é legal os poderes são legais os dilemas são legais mas como ele era muito era muito pesado muito chorão não funcionava eu acho que foi o desenho dos jovens titãs a entender que ele é isso mas ele também é um adolescente meio joque empolgado e misturar essas duas coisas é o que faz o personagem funcionar então eu acho que o caminho pro Ciborg é seguir por isso mesmo no cinema sim, e o Ciborg só passou a ser realmente um personagem mais interessante assim, a título de pegar o grande público não só o Ciborg como o Slade também o exterminador foi desse desenho dos titãs cara, esse desenho dos titãs por mais que ele assim, graficamente ele seja meio uma pegada meio anime de um jeito meio SD meio bobinho ele adaptava sagas do Marvel Wolfman e do Jordan Pérez é um puta desenho legal cara, e os personagens com exceção do Robin todos os personagens do desenho são melhores do que a versão dos quadrinhos antigos todos sim então, enfim então pra não perder o foco o Ciborg eu acho que o caminho dele é entender isso que ele é ele sofre com essa parte de ser meio humano meio máquina mas ele é um adolescente joque empolgado também eu gostei disso também agora, sobre o Aquaman eu acho que a única cena que me agradou dele provavelmente foi o Whedon que colocou também foi aquela cena que ele sai falando um monte de merda falando todas as verdades e depois que ele tava no laço da Mulher Maravilha aquilo lá foi muito bom eu gostei quando ele roubou o Batarang também sabe que é que eu tô com um pouquinho de medo se isso não é do Momoa talvez se por mais bizarro que seja esse cara gigante ou exuberante talvez não tenha ele não tenha tanta presença assim como ator eu tô com um pouquinho de medo disso cara te confessar que o fato do Aquaman não ter me chamado o fato do Cyborg ter chamado mais atenção do que o Aquaman pra mim acabou me deixando um pouquinho preocupado pra esse filme do Aquaman sim cara eu confiei no James Wan mas é porque cara mesmo que ele não seja um puta ator no sentido dramático tradicional mas você olharia um cara desse tamanho com aquele visual naquela altura eu não me imaginaria que ele teria bastante presença sabe tipo o Schwarzenegger ator que nem uma merda mas tem muita presença mas ele não ele é sei lá não conquistou muito ele tá lá ele tá ok eu também fui meio preocupado com o filme do Aquaman por mais que tenha o One and One é foda pra caralho mas eu não sei mano eu prefiro esperar pra ter alguma opinião de criativa pro filme do Aquaman agora sim as cenas de Atlântida as cenas submarinas eu gostei cara eu achei muito do caralho também também achei que ficou legal eu não sei diferente daquela cena do Aquaman Batman vs Superman prendendo a respiração aquela tosca pra caralho aquela cena aquilo foi feito muito às pressas parece né cara pressa foi o que fizeram agora né pra esse filme aí porque todos os caras estão indo pro tempo a cena da Aquaman já tava feita provavelmente aquela de Atlantis já tava feita sim mas eu fiquei meio preocupado com uma coisa que eles estabeleceram que em Atlântida eles não podem falar debaixo d'água eu tô pensando como é que eles vão fazer no filme vai ter que abrir aquela bolha da Mera de ar o tempo todo pra eles conversarem eles devem ter assim como nos quadrinhos também tem se não me engano aqueles locais no fundo do oceano que são que tem bolhas de ar tipo a casa da Sandy Bob Esponja é 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 tem vários locais lá em Atlântida onde eles vão onde eles não tão nadando de fato eles tão caminhando e tal são locais onde tem ar eu acho que vai ser mais uma pegada dessa forma é vamos ver porque porra seria muito estranho eles falando dentro d'água caralho ia ser muito zoado é ia ser zoado também eu acho assim tem duas coisas ou você faz a bolha mesmo ou então usa telepatia ali mas o da bolha eu não reclamo não também eu acho que foi até legal eu achei uma boa sacada até porque a Mera ela tem né eu não sei se todos eles vão poder fazer isso mas a Mera tem esse lance meio específico dela de controlar a água é literalmente e até várias coisas foram cortadas porque tipo tinha uns bonecos né da Liga da Justiça que tinha o Vulcan tinha a a Mera usando os golpes os poderes de água ah sim o Vulcan foi cortado ele estaria no filme o Vulcan tava confirmado no filme né foi cortado sim foi cortado e a Mera também lutaria assim usando ataques aquáticos fora da água é eu confesso que eu tô curioso pra ver o que vai sair de versões alternativas desse filme eu acho que eu sinceramente eu acho que não vou fazer não eu já falei eu acho que não vai sair eu também acho que não eu acho que não eu acho que até pelo bem do universo desse eu acho que melhor não sair sabe o que é estranho o que é estranho você fazer um filme lançou uma versão tipo uma versão do diretor agora com cenas do Snyder que você sabe que isso não vai ter sequência sabe então não faz sentido mas é mais pela curiosidade mórbida mesmo sabe que tem esse filme todo aí que pô fizeram um filme completamente diferente em cima do que tinham e tem um milhão de versões diferentes desse filme eu fico com sabe tipo curiosidade tipo Blade Runner de ver todas as versões é tipo isso eu tô curioso pra saber o que que tinha nisso o que poderia ter sido eu sinceramente eu prefiro continuar curioso do que ver uma coisa que não vai ter sequência sei lá eu fico curioso pra saber como seria o Superman 100% Snyder porque assim eu até gostei eu até gostei da cena lá que o Superman desperta que é completamente Snyder mas assim pra mim foi o tipo de massa velho foi o massa velho do bem sabe não chegou a ofender foi o massa velho divertido que eu fiquei porra que foda os caras estão lutando com o Superman Superman sem camisa despertou o meu despertou o meu adolescente interior eu tenho um problema assim é todo o contexto da ressurreição do Superman porque é só um plot point aquilo não tem muito peso não tem muito significativa eles já cagaram o peso na hora de matar o Superman no último filme mas na hora de trazer a ressurreição dele também foi só um ponto no filme que a gente tinha que saber botar pra frente mas olha só mas olha só cai entre nós vocês leram a morte do Superman sim sim porra a ressurreição do Superman no filme é muito melhor do que na HQ mas tá falando no sentido temático o personagem tá tendo sua ressurreição totalmente Cristo não que eu queira mais simbolismo de Cristo óbvio do Snyder mas é uma coisa que deveria ter um peso que já que vocês fizeram isso no último filme é uma coisa que obviamente deveria ter um peso mas foi só um plot point uma coisa que tá a gente tem que trazer o Superman de volta traz ele aqui e é uma coisa tipo bora trazer o Superman de volta bora ele volta mas eu acho que isso aí acaba acontecendo pelo fato do filme ele só ter duas horas ele não tem aquele tempinho extra pra dar uma respirada então acaba ficando vamos acordar o Superman vamos sim aí vai e acorda eu acho que foi mais uma questão disso foi uma discussãozinha rapidinha lá do Bruce com a Diana mas foi coisa bem rápida também mas assim tanto é que quando o Bruce começou a falar eu não peguei de cara sobre o que ele tava falando aí de repente ele fala vamos ressuscitar o Superman eu falei ah caralho era isso que você tava falando eu peguei é porque foi ele já fala de uma forma apressada né tudo mais sim sim ele já sai falando não mas calma aí o que que acontece se a gente pegar isso daí e colocar as células não sei o que não sei o que caralho o que que ele tá falando é pra um cara que não tem entendido ainda como a parada funcionava foi bem ligida sim sim o Bruce tava tipo desesperado pra trazer o Superman de volta eu até no começo eu acho assim que a cena eu acho que o Superman originalmente se fosse uma versão do Snyder ele ficaria puto ainda por um tempo eu ainda acho que ele chamaria também a caixa materna de mãe e ajudaria o lobo de Steppe cara cara eu acho que o lobo de Steppe o lobo de Steppe ia encontrar um kriptoniano desmemoriado surtado ele ia usar isso a favor dele e isso ia ser uma merda ele ia dar uma porra de um uniforme preto pro Superman porra eu já tô imaginando cara eu só quero lembrar que o sonho lá do Batman Superman era o Superman era a terra com o sinal lá de apocalipse e o Superman do mal e era isso que tava indicando sim ia ser isso ia acontecer isso graças a Deus essa cena foi varrida para debaixo do tapete cara eu achei bom que varreram a cena ok mas como eu tinha falado pra vocês eu não queria que ignorassem completamente aquilo porque tipo não faria sentido nenhum ignorar completamente sabe que pelo menos usaram a coisa da Lois por mais que seja uma coisa muito óbvia o cara voltar a ver a mulher dele e ficar do benzinho de novo mas tipo aquilo serviu pra não ignorar a Batman Superman fecharam aquela ponta solta do filme eu te entendo Rafa eu te entendo Rafa mas olha só o cara voltaria no tempo de bigodinho só pra poder falar uma coisa óbvia dessa olha a mulher do cara se ele surtasse isso é uma coisa lógica por exemplo se o Miguel morrer ressuscitarem o Miguel e o Miguel acordar surtado a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a Maíra pra poder dar um jeito nele isso é uma coisa lógica é meio lógico isso sim é lógico ignoraram só que o serviu pra não eu não preciso eu não preciso que um cara de bigode volte no tempo pra me explicar isso independente disso é uma coisa completamente sem explicação porque você nunca viu o que teve o Flash voltar no tempo nem sabe como o Batman teve literalmente um sonho profético tipo ele teve uma visão do futuro sabe sei lá como você não esquece aquela porra esquece cagaram ficou uma cratera ficou mas é a parte da contenção de danos de tentar jogar Batman vs Superman pra debaixo do tapete não como eu disse ficou uma cratera mas tipo pelo menos fecharam aquela ponta solta não fechou não fechou ficou aberto esquecido não mano mas tipo se o Batman vs Superman sabe que sabe que isso estava no filme sabe então eu entendi o que o Rafa quer dizer eu entendi o que o Rafa quer dizer se a pessoa quiser com muito muita muita boa vontade ah tá aquela cena lá da chave é por isso aqui aí a pessoa pode ficar satisfeito e criar a sua cronologia pessoal é isso que o Rafa quer dizer sim ou então pode reeditar Batman vs Superman e cortar a porra daquela cena é que também não faria diferença ah cara mas é o bom é que ressuscitou o cara não eu entendo isso mas é é questão que tipo eu tô feliz de estar nesse que tá nesse nesse retorno essa em boa direção a DC o Superman tá certo alinharam tudo mas o filme o filme que o filme sofre pelo terreno mal colocado dos últimos filmes ele sofre bastante eu acho que tipo é porque assim não dá mais pra você levar a carga do Batman vs Superman e dos outros filmes porque se você olhar bem a própria Mulher Maravilha não traz coerência com Batman vs Superman porque por exemplo e até esse filme agora também porque em Mulher Maravilha até a própria Gal Gadot chegou a dizer que diz que a Mulher Maravilha nunca abandonou a humanidade e aí a gente chega em Batman vs Superman e ela tem abandonado a humanidade e aí depois isso é citado novamente agora em Liga da Justiça que ela ficou um tempo escondida e tudo mais eu cheguei a eu cheguei a uma conclusão sobre isso tava até falando com o Rafa cheguei a uma conclusão sobre isso que dá pra encaixar o que aconteceu o que foi dito no filme e o que a Gal Gadot falou e tipo o que a Gal falou foi o seguinte que a Mulher Maravilha não abandonou a humanidade porque ela jamais abandonaria a humanidade e não deixaria assim ao Léo e o que o Batman fala com ela o que o Bruce fala com ela é que ela deveria ter inspirado esperança como o Superman fez ao invés de ficar escondida então o que eu entendi foi o seguinte a Mulher Maravilha continuou salvando pessoas ela continuou fazendo o bem e tal só que fora só que fora dos holofotes é agindo ela ficou agindo como mais até escondida do que o Batman porque o Batman ainda tem um status de lenda urbana ela nem isso ela era completamente escondida isso então eu acho que mas novamente com um pouco de boa vontade acho que dá pra encarar dessa forma ela ficou escondida ela ficou escondida mas ela continuou agindo como um heroína sem nem saber acabaram não ignorando o que ela falou em Batman e Superman e deram sentido pra tudo então também fez sentido o que falaram lá o ponto que eu quero ligar eu acho que a gente tem que começar a encarar o universo compartilhado eu acho que dá a parte de liga da justiça pra frente eu sei que tem o da Mulher Maravilha também que faz parte mas eu falo como um todo como aquele negócio que tá todo mundo se encontrando de verdade eu acho que só a parte de liga da justiça porque todo jeito o Homem de Aço não tem quando foi criado não tinha ideia do universo compartilhado Batman vs Superman não serve como uma origem mesmo no universo compartilhado pelos seus próprios problemas e o headcon que a Warner fez e aí eu acho que liga da justiça é realmente o reboot aí do universo DC então acho que como eu disse agora acabou chega de Homem de Aço chega de falar de Batman vs Superman e tudo que vai ter agora é de Mulher Maravilha pra frente praticamente então agora é realmente um reboot não que seja um reboot porque o que aconteceu já aconteceu mas vão seguir daqui pra frente é um reboot mas é uma vai fazer uma vista grossa vai ter said que nunca mais vão comentar do Superman quebrando o pescoço do Exode nunca mais vão comentar do Batman queimando o criminoso vai fingir que isso irreleva nunca vão tocar nisso não, não é relevado já aconteceu e deram sequência e corrigiram e pronto cara, eu acho que vai ser vai ser um status parecido com o incrível Hulk do Edward Norton faz parte do universo cinematográfico Marvel mas ninguém fala sobre isso o Abominável sumiu o líder sumiu e foda-se ele faz parte do universo cinematográfico faz mas nunca mais vai ser citado mas por que é aquilo o Batman não tem como ele não vai poder carregar o fardo de ter sido um cara que por um tempinho ele simplesmente surtou e saiu fazendo um massacre de pessoas por aí não vai conseguir levar isso vai fingir que finge que nunca aconteceu isso o Batman é o Batman ele é Sortuno ele é meio louquinho mas ele nunca fez um ele nunca saiu mas eu acho que é desnecessário vai ser ignorado vai ser ignorado agora engraçado na verdade se vocês observarem tem até um um diálogo não sei se vocês perceberam isso foi viagem minha eu acho que teve isso sim tem uma parte no filme em que alguém comenta que o contato do Luthor com a tecnologia kryptoniana com as caixas maternas e tal fritou a cabeça dele ou seja ele meio que teve um surto e meio que enlouqueceu entre aspas por causa daquilo e agora o ciborgue disse que ele que o contato do Luthor colocou a nave fritou o circuito da nave cara ah é da nave é da nave porque disse que não consegue ressuscitar o superman ali porque não tem como porque a nave ficou sem carga fritou o circuito na hora eu entendi que o contato do Luthor tinha fritado a cabeça do Luthor eu falei caralho faz todo sentido a cabeça dele com certeza foi fritada a cabeça dele teria que estar fritada desde o começo do filme mas pô como eu tô eu tô embasbacado porque antes de ver esse filme eu achava que era uma coisa impossível você consertar o Luthor do Asenberg com o Asenberg eu e o Murilo e o Miguel a gente tava falando disso antes do filme eu falei cara eu não acho que vão consertar o Luthor acho que não tem jeito então o Murilo falou ah deixa eu te mandar uma foto do filme eu falei manda então aí o Murilo mandou a foto dele cara é que eu pensei porra então devem que deram um jeito né e realmente deram e cara assim ele ainda tá surtadinho ele ainda tá fazendo uma porra do ah ele não sei o que os deuses voltaram não sei o que saiu da terra e voltou pro céu mas foi a que é não foi tão pedante tão babaca não sim sim foi uma coisa que o Luthor falaria de verdade foi tipo assim foi tipo assim vamos retconear mas também não vamos caralho fuder a personalidade do cara completamente né ficaria meio até ilógico foi até um jeito sereno cara que eu acho que combina não foi 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 ele não tava se balançando e se tremendo igual ele tava no no Paz do Véssico Vermelho não mas ele tá não tava igual até que seria seria tosco se ele botasse uma bala de cereja na boca do exterminador né você vê que ele nem tava você vê que ele nem tava falando igual o Mickey tava normal a voz dele tá ele tem um pouquinho aquele tom mas tá legal tá funcionando assim o Jesse Eisenberg ele é meio que ele cato daquele jeito mesmo então tipo não tem como mudar 100% mas a gente tá funcionou até tipo faz eu não vou negar tipo cara o conceito de fazer o Luthor tipo menos como um empresário corporativo dos anos 80 e mais como um um cara excêntrico do Vale do Silício fazia sentido mas puta que pariu como ele era insuportável naquele filme mas funcionou agora funcionou eu comprei ele como Luthor sim sim em poucos segundos acho que nem chegou a dar um minuto aquela porra ele vendeu a ideia inclusive mas só a diferença a forma que ele é apresentado a roupa que ele é apresentado porque fica muito quadrinho tá ligado mas sabe aquela coisa ele é o ele é o Lex Luthor e a Pose também porque tipo ele tá lá parado e ele fica ele fica parado do jeito que ele tá enquanto fala tá ligado ele fica dando umas três loucas se balançando porra no baixo ele fica se tremendo ele fica se balançando toda hora caralho que nervoso e vocês acham que essa cena dele tava no filme porque tipo falaram que ele tava confirmado no filme que tinha a cena dele depois falaram que não tava mais e acabou indo pro pós-crédito eu acho que foi modificado porque o que diziam é que seria uma cena onde o exterminador ia invadir o Arkham e resgatar ele e realmente se você reparar naquele vídeo que o Affleck soltou naquela época do exterminador o exterminador tava num local fechado poderia ser só poderia ser só teste de figurino tudo bem mas não sei cara eu acho que ia ser um pouco diferente sim talvez mostre isso até como ele tirou ele lá depois mas eu acho que não faz relevação eu acho que na verdade ele nem tirou ele ali de lá eu acho que deu a entender o Luthor saiu sozinho sim deu a entender que o Luthor saiu sozinho e depois quando ele já tava todo estabilizado ali de racu yate e o caralho ele contatou o exterminador aliás ele deu uma escapada tipo de piada mortal o Coringa fez foi foi mas é aquela tipo você se importa como o Coringa foge do Arkham toda semana não foda-se ele fugiu do Arkham não pois é foi isso que foi isso que eu tava falando no dia que eu tava falando com o Rafa e com o Miguel a Rafa porra mas como é que ele saiu e cara isso não importa o Luthor vive o Luthor foi preso o Luthor já foi preso já saiu já foi pro manicômio caralho e virou presidente dos Estados Unidos qualquer coisa é possível cara eu tenho que falar cara uma coisa entre um filme da Liga da Justiça lutando contra o Darkseid coisas assim ou um filme da Liga da Justiça contra a Legião do Mal eu tô muito mais empolgado pra um filme com a Lise com a Legião do Mal mas muito eu falei isso no vídeo agora que eu gravei mais cedo tipo eu achava muito cedo trazer o Darkseid já em Liga da Justiça 2 também saco acho que pode ser algo pra ficar bem mais pra frente vai ser uma parada meio Thanos que quando o Thanos quando o Thanos apareceu na cena pós-crédito de Vingadores todo mundo ficou achando que ele já ia vir na sequência e quando anunciaram o Ultron o pessoal já percebeu ah tá então ele vai ser guardado pra depois pois é mas até por causa do Guerra Infinita cara ia ser muito o que vem ia ficar muito parecido eu acho melhor deixar o Darkseid mas Liga 2 tá longe ainda um tempo ainda sim eu sei mas mesmo assim cara porque se o próximo filme da Liga fosse contra o Darkseid seria meio tá ligado sim sim e cara fazer um filme tipo uma coisa que a Marvel não fez ainda foi fazer Vingadores contra sabe o Mestre do Mal não fizeram o filme da equipe contra a versão do mal da equipe é uma coisa nova e porra você pode colocar Luthor, Terminador, Arraia Negra Cheat dessa galera eu quero muito ver isso sim dá pra colocar cada um enfrentando o seu rival se tiver o Lanterna pode ser Estrela Safira ou Sinestro quem quiser dá pra colocar o Exterminador contra o Batman que é o que a galera quer ver muito desde aquela cena de um dos jogos do Arkham o Arkham Origin é mas eu nem compro fazer isso John porque nos filmes de origem praticamente os heróis enfrentaram suas versões de um mal já sim é tipo sabe Barão Zema essa galera dá pra pegar uma galerinha sabe agora olha só se isso realmente for uma coisa que a DC quer colocar pra frente eu não duvido nada no filme do Aquaman que foi confirmado já que vai ter o Arraia Negra já tem até a tua e tal eu não duvido nada ter uma ceninha pós-crédito novamente com o Luthor agora recrutando o Arraia sabe o Luthor ali em cada filme recrutando alguém seria massa seria a versão maligna do Homem de Ferro que nem Incrível Hulk no final quando aparece o Tony Stark conversando com o General Ross eu acho que seria foda essa versão essa versão inversa do do o Luthor reunindo a galera a iniciativa meta a iniciativa bombau hum pô isso é foda aí dá uma bala aí dá uma bala pra cada um deles diga-dim diga-dim isso é foda imagina o Arraia Negra que tem aquele capacetão tem como você tirar esse capacete pra eu te dar uma balinha de cereja mas cara tem que falar o Arraia Negra cara isso não tem muito a ver com nada mas guardem o Arraia Negra como Arca Inimigo tratem ele bem só porque eu acho que ele tem o meu design preferido de qualquer coisa dos quadrinhos eu acho muito foda o visual dele eu fico até curioso pra saber como é que vai ser porque vai ter o Arraia Negra e o Orme então sei lá não sei como é que eles vão desenvolver não tratem o Arraia Negra bem porque eu acho ele um dos vilões em termos de visual um dos vilões mais fodas e funcionar muito bem com o Arraia Negra vocês estão falando de Aquaman tipo no começo do filme eu acho que ficou meio mal dividido porque ok que a cena lá de Temística foi foda pra caralho aquela sequência foi tipo muito boa mas dividiram meio errado o tempo porque tipo lá em Temística o Lobo da Steppe chega demora muito tempo pra pegar as paradas lá e tal e lá em Atlantis não ele chega bate nos caras pegou a caixa materna e pronto foi embora mas é porque eu acho que a The Atlantis teve mais cortes cara porque é a galera que é o que eu disse cortou o vulco cortou a Mera lutando fora da água e independente disso eu acho que faz sentido porque a cena da de Temística já fez o papel de introduzir o Lobo da Steppe se fizessem uma cena igual tipo com o mesmo tamanho em Atlântida ia virar tipo o Esquadrão Suicida que eles que eles introduzem o pistoleiro as características dele 15 vezes na primeira metade do filme mas eu acho que faz até algum sentido porque ele prefere não lutar só quis pegar a coisa e sair tá ligado mas eu acho que isso faz até algum sentido lá na quando a Gal conta a história lá a Diana conta a história lá e ela fala que os Atlantis foram bonitos e tal então e pelo que você percebe lá na conversa do Aquaman com a Mera parece que a Atlântida tá meio jogado tá meio sem rei tá meio perdido assim não tem a mesma organização que as Amazonas tem tanto que deu a entender que aquela foi a primeira vez do Aquaman encontrando a Mera sim sim parece que ele tá sumidaço de Atlântida isolado mesmo então o Atlântida parece que tá meio essa parada jogada ali sem rei sem nada é o que parece a mãe dele morreu né e a galera tava esperando ele assumir o trono e eu assim eu até estranhei um pouco mas não é uma reclamação claro porque a gente sabe que cinema principalmente quando são personagens assim menores eles têm uma maior liberdade de mudar certas coisas até pra encaixar na proposta do filme a gente tem aí o exemplo da Hela que se transformou em filha do Odin e tal não tenho reclamação sobre isso mas eu estranhei um pouco o fato da Mera ser realmente uma pessoa que tá ali servindo ao trono de Atlântida enquanto que nos quadrinhos na verdade ela nem quer muito papo com Atlântida e quando o Arthur assume ela até fica meio bolada no Velas 52 acho que deve ser porque vai ser meio que o oposto agora vai ser o Arthur que não tem nada a ver com Atlântida e ela que quer isso valeu ela é filha do Odin ah caralho relaxa Miguel é uma coisa que isso não é nem um twist eles revelam isso logo no começo não perdeu nada é é é não faz diferença não Miguel caralho foi mal com 10 minutos de filme isso é revelado não é nada muito sim é tranquilo enfim 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 e finge que não aconteceu o que aconteceu mas então então eu gostei dessa mudança da Mera eu acho que são mudanças que são bem vindas sim é tranquilo isso agora o lance que tinham falado muita gente comentando sobre o bigode do superman que ficou estranho em algumas cenas vocês acharam eu realmente não me lembro de nenhuma cena na da abertura dá pra perceber mas dá pra perceber eu acho no comecinho tá estranho mas é aquela se não fosse o fato que as pessoas todo mundo divulgou isso falaram pra caralho do bigode é uma coisa muito engraçada por si só então todo mundo já vai ver já vai ver o filme encarando o busto do Henry Cavill intensamente pra ver se tem algum negócio bizarro se não fosse por isso ninguém teria falado nada pois é ninguém ia perceber mas naquela primeira cena igual o Miguel falou na abertura eu achei muito estranho já fiquei preocupado com o resto do filme eu não percebi eu não consegui me concentrar porque logo nesse início a porra do cinema esqueceu de apagar as luzes aí a galera ficou gritando apaga a luz apaga a luz caralho quando ele vira Murilo fica muito pra frente o bolso dele aqui sabe as pessoas do Grinch o scan fica inchado eu fiquei preocupado mas aí depois na hora que ele voltou já tava normal porque na cena que ele voltou era do Snyder então não fez parte das filmagens eu não sei eu ouvi falar que o cara que via um pouco antes falou que praticamente todas as cenas do Superman ele tava de bigode lá com o pontinho não então são todas as cenas menos a do Despertar a do Despertar a única que ele tá normal o rosto dele tá bem normal o resto tá todo do mesmo jeito Murilo você acha mesmo que o Snyder ia colocar no roteiro o Superman chegando eu acredito na verdade na Esperança na Justiça ele não ia botar uma porra dessa nem fudendo bom, se bem que ele colocou a cena da Mulher Maravilha lá quando impede os terroristas e ela fala que ela é uma crente ela é uma pessoa que acredita ela fala que ela é uma believer o Snyder ressuscitou dos mortos igual o Superman agora ele tá bonzinho ele tá um cara de paz e amor vocês não estão entendendo é, mas então porque essa cena ainda é meio frase de efeito não é uma coisa tipo entusiasmadamente inocente que nem o Superman sim, é é, pode ser agora, falar nisso as cenas iniciais são muito boas tanto a cena do Batman quanto a cena da da Mulher Maravilha defendendo os tiros de metralhadora com o bracelete salvando a galera a cena do Batman eu acho que sofre um pouquinho pela gradação de cor que foi feita que tiveram que mudar muito pra tentar parecer uma coisa mais mais colorida e tal mas como o filme já foi feito pensando pra ter aquele visual meio Snyder eu acho que ficou meio artificial demais a cena inicial do Batman cara, essa cena do Batman eu só não entendi uma coisa mas ele vai lá ele pega um bandido ele dá uma surra no bandido usa o medo do bandido poder pegar o parademônio aí depois o bandido vem e conversa com ele de boa no prédio ou é outro cara? manda aquela né? é, você sabe que ele morreu né? aí ele fica batendo um papo tranquilão com o cara é, beleza aí vai embora e o cara fica lá no prédio e fica caralho, como assim embaixo? eu não quero que ele queira o pescoço do bandido mas, sabe? seria até uma deixa de piadinha perfeita se o bandido chegasse pra trás pô, e o Superman morreu é Batman é aquele soco de costas que ele dá sempre sim, mas nem isso ele foi embora se entregasse o cara amarrasse o cara lá é mais bandido eu até fiquei pensando eu até fiquei pensando caralho, é o mesmo cara é o bandido ou ele porque ele foi meio que o parademônio só voando e levando ele aí eu pensei ou ele tá em outro prédio e aquele ali é outro cara que porra é essa? não, mas o primeiro mesmo cara criminosos são como ervas daninhas você arranca um e cresce em outro lugar então ele cagou pro bandido deixa pera, não tem o Batman tá errado esse bandido pode sair dali esse bandido pode ir no beco do crime e matar e matar um pai e uma mãe e deixar mais uma pessoa órfã exato ou então agora que ele sabe da parada do parademônio pode usar isso aí pra porra, deixa o cara vai de boa dá pro Gordon o Gordon inclusive apareceu pouco no filme também ah, mas foi gostoso foi legal a aparição dele a gente tinha falado que apareceria pouco eu até pensei que ele apareceria só na cena lá onde ele conversa com ele no telhado mas eu gostei bastante de ter aparecido ele ainda no departamento de polícia e ele fala aquele negócio detalhe, detalhe por falar em retcon a cena lá que o Gordon parece para a primeira vez e tem os parademônios e desenham lá a criança e pensam que podia ser o Batman e tipo pô, será que o Batman tá loucão aí roubando as pessoas e torturando e tal e tipo e o Gordon ele tá há 20 anos você acha que eles iam fazer isso começar a fazer isso do nada? ou seja mais uma vez cagaram pra Batman vs Superman Batman nunca surtou sim eu só queria também falar um pouco aí porque eu tava até emocionado o Murilo hoje a cena final do filme o jeito como o Lobo de Steppe morre ou perde é igual a cena final de Ghost caralho é mesmo e a cara do Patrick Swayze é a mesma que o Henrique Cabo faz caralho é mesmo que referência olha a referência olha o nível de referência acho que cara tem que falar o Lobo da Steppe me incomoda um pouquinho não é só aquele genérico é que ele fala demais e tudo que ele fala é uma fala de videogame ele só fala mãe sei lá o que eu sinto medo em você e eu vou matar mas eu gosto dessas coisas esses caras brutões falando frases mas ele só fala essas frases de merda é você gosta você gosta mas você criticou o Ronan pra caralho ele não para de falar no mínimo o Ronan ficava meio calado sabe ele só ficava quieto e falava de vez em quando ele não cala a boca ele é aquele CGI muito ruim cara o CGI dele ele é um boneco de videogame me incomodou demais a cara dele cara eu não sei porque que estão é uma coisa que eu até comentei hoje lá no chat eu fico meio burlado porque é uma coisa que estão fazendo Star Wars também com o Snoke que eu acho desnecessário sabe você tem que fazer esse personagem CGI porque que não botou maquiagem sim cara o Lobo da Steppe ele é um cara brutamonte grandalhão caralho coloca um cara de maquiagem numa roupa e usa mas isso de maquiagem é grande o Murilo falou que poderiam ter feito uma mistura de maquiagem e CGI eu concordo mas eu acho que totalmente de maquiagem eu falei com ele ah não maquiagem não ia ficar tipo totalmente bom pelo menos o rosto o crocodilo aí é bem sempre desse padrão cara maquiagem maquiagem que eu me refiro maquiagem que eu me refiro tipo maquiagem mesmo tipo prótese facial e tal eu acho que seria muito mais crível entendeu mas é que ele não ia ficar brutão eu acho eu acho que ele fica maneiro cara do jeito que tá tá muito ruim ele tá muito artificial eu não vi problema no sério muito artificial ele não claramente não pertence àquele mundo ele claramente é um desenho animado sabe então ele é de outro mundo ele não pertence a esse faz sentido ah foi tudo parte do plano do Schneider sei lá cara mas é um pouco desnecessário mas é um pouco desnecessário ah sei lá a parte do desenvolvimento do vilão claro o visual eu concordo mas a parte do desenvolvimento do vilão eu não acho que seja tão necessário porque tipo o foco mesmo era nos heróis todo jeito é um filme de origem e isso aí é até que o próprio Kevin Feige vive falando a galera vive reclamando dos vilões mas a gente não desenvolve eles porque o que a gente quer mostrar são os heróis e aí faltou qualquer coisa não sei se não tem uma backstory mas faltou carisma faltou presença faltou qualquer coisa sabe não achei que faltou presença não faltou assim não cara eu acho que ele tá no nível ele tá no nível como eu falei ele tá no nível ronan tá no nível malekif tá no nível de vilão meio foda-se não estou nem aí pra você eu fico puto quando um vilão grande tem um desenvolvimento ruim se fosse o Darkseid no lugar dele eu ia ficar bolado cara que foi o que eu fiquei lendo na Liga do Jones pô Darkseid cara eu acho que eu falo há muito tempo muito tempo isso mas se tem um filme que a DC eu acho que devia fazer seria um filme dos novos deuses do quarto mundo urgentemente cara não sei porque não fazem isso logo eu acho que vocês tão falando aí de CGI de maquiagem eu acho que agora já que teve tanta crítica assim em cima do visual do Lobo da Esté provavelmente isso é algo que vão mudar pro Darkseid futuramente vão trazer um visual bem melhorado pra ele pra não não é que Darkseid não tem muito como não ser de CGI porque ele é um ele é um negócio muito inumano sabe sim é se bem que se bem que dá pra fazer se bem que dá pra fazer com maquiagem também dá, dá mas é horrível dá pra fazer tipo dá pra fazer um bagulho tipo coisa do do Quarteto Fantástico antigo só que melhor só que mais bem feito não só que mais bem feito claro mas é que tem uma diferença porque o Thanos é largão tá ligado é que sei lá eu se dependesse de mim eu faria todo mundo com maquiagem eu sou maior defensor de maquiagem eu acho coisa maneiro e acho eu gosto muito de criatura tipo pra mim acho que tem que o máximo possível tentar fazer tentar fazer eu curto CGI e eu acho que hoje em dia cara eu acho que hoje em dia é perfeito pra você usar os efeitos práticos porque você tem a pós-produção você tem o CGI pra te ajudar a tornar aquilo não é um negócio zoado entendeu já virou questão de preguiça até ao CGI sabe questão de dar trabalho você tem que ter uma equipe em set tem que trabalhar demora pra maquinar mas porra faz muita diferença você percebe muito a organicidade de um cara de uma coisa prática pra uma coisa computadorizada mas assim o Dark Side eu entendo que se fizer em CGI eu duvido eu vou até achar maneiro isso fazer em prática mas eu duvido muito que não faça em CGI também acho que vamos fazer sim é um personagem que não tem como fugir muito agora eu lembrei do que eu ia falar era sobre a trilha sonora o que vocês acharam porque eu reclamei bastante mas aí depois ouvindo aqui algumas cenas hoje eu percebi que era mais barulho do cinema do que falta de trilha sonora então eu achei sim nada espetacular eu gostava muito das trilhas do Zimmer mas não é nada eu achei que tá legal eu achei que tá legal a trilha incidental tá legal mas faltou talvez um tema da Liga da Justiça marcante memorável acho que o Daniel tinha que fazer saber tal qual tem o tema do Superman o tema do Batman os antigos eu tinha que fazer o tema da Liga da Justiça acho que naquela cena final lá que eles aparecem olhando e tal por sinal é o único tema que ninguém pode reclamar que é o tema dos Vingadores que realmente é foda faltou isso acho que faltou sim realmente tipo naquela cena final lá da Liga podia ser até a música do desenho animado não vai rolar o desenho animado é muito maneiro acho que seria foda mas não vai rolar o desenho animado tem uma presença ainda meio de nicho na cultura pop por mais que a gente tenha eu acho foda pra caralho não vai rolar não é que nem o tema do Superman que é muito muito conceituado muito lembrado agora eu tô doido pra pegar aquela imagem deles reunidos assim que o filme sair em qualidade boa na internet e colocar e colocar como capa no Facebook ficou do caralho quando dá o close na trinidade agora sim era isso que eu tava reclamando no Batman vs Superman era isso que faltava de verdade uma coisa que conquistou a trinidade ou close dessa vez ficou muito foda a galera reunida e é legal também que eles fazem um pequeno arco que nessa hora que o Flash e o Sebor eles fazem o fist bump que ele sempre usou a fazer antes sim, sim, sim agora cara isso me lembra que tem uma cena eu tava até comentando isso com o John ontem que é uma cena em que eu ri mas foi a única cena em que eu ri eu não ri por achar engraçado eu não ri da piada não foi nada disso eu dei um riso gostoso porque eu me senti feliz vendo aquilo que é a cena em que o Superman e o Seborg caem e ficam rindo e fazendo piadinha cara, é muito linda aquela cena é do caralho cara, o Superman tá maravilhoso e o Superman fala eu falei que que não queria morrer mas agora eu quero morrer aí o Seborg vai faz piada aí o Seborg fala faz piada dizendo que tá sentindo os dedos porra, é demais aquela cena ali tá muito bom cara, o Superman e sem falar que talvez a minha cena preferida do filme a primeira cena após créditos cara, do Superman postando corrida com flecha eu, quando começou aquilo eu percebi que ia ser aquilo eu, eu admito que eu dei um gritinho fino na hora tipo eu dei eu dei eu dei eu dei é uma cena foda principalmente por todo o contexto histórico dentro da DC que essa cena tem é um negócio muito icônico a capa a capa pô, a HQ da Era de Prata é super famosa tem um episódio da da série animada do Superman que é isso que é foda demais do Flash do Superman postando corrida eles terem feito isso cara eu acho que esse é o tipo de coisa que a DC tem que que foi todo o renascimento feito em cima disso tipo, a gente tem que retomar esse espírito da DC sabe, essa coisa cara essa coisa tipo que te deixa assim tão tão alegre é tão é coisa de é coisa de se agarrar a momentos icônicos da editora você não pode ignorar esse tipo de coisa sim pô, eu fiquei o Flash o Flash e o Superman o Flash e o Superman apostando corrida é é um negócio muito icônico sim e sabe é o tipo de coisa que tem que vem junto de uma acompanhada de uma de uma inocência que eu acho quase mágica que é é o pensamento de uma criança sabe de pô, o Superman é rápido o Flash é rápido e se eles apostassem corrida pra ver quem é mais rápido e não é uma coisa tipo não é a porrada não é uma coisa cisuda é uma coisa bem inocente que cara eu não consigo eu acho que me alegra demais isso que era justamente aquelas histórias bobas da Era de Prata que era justamente isso era mostrar para os fãs quem é mais rápido os leitores os leitores escreviam cartinha e o caralho e as histórias eram feitas para agradar os leitores não precisa ser tipo não precisa ir full Era de Prata virar completamente bobo mas um pouquinho um pouquinho tem que ter sim tem que ter eu acho legal também até porque o Grant Morrison não fez a melhor história do Superman de todos os tempos 90% homenagem Era de Prata ela deixou mais até do que o Afrika o Afrika também estava bem na cena mas ela deixou aquelas cenas muito muito boas com a química muito foda entre os dois eu gostei muito eu como com aquele carinha muito grande do desenho da Liga que arrastava uma asa para o Batman e a Diana eu até aceito isso mas no fundo eu quero que não deem nada isso eu não quero o Batman e a Mulher Maravilha se pegando em nada então a sua relação com o Batman e a Mulher Maravilha é a minha relação que nem a da animação mesmo que eles nunca se pegam lá mas fica esse clima lá então a sua relação com o Batman e a Mulher Maravilha é meio que a minha relação com o Justiceiro e o Batman sim basicamente eu acho foda mas eu não quero que ele se pegue sim no fundo você sabe que é melhor se não rolar nada é melhor para todo mundo apesar de que eu ainda se tiver que escolher entre Batman e Mulher Maravilha e Mulher Maravilha e Superman eu prefiro Batman e Mulher Maravilha sempre até porque mas sei lá mas no cinema não entendi você prefere Superman e Mulher Maravilha? não eu prefiro Batman e Mulher Maravilha que eu acho Superman e Mulher Maravilha mas eles casaram muito merda sim concordo concordo completamente e ainda mais que nesse universo cinematográfico o Superman o Clark e a Lois tá muito legal eu gosto muito da interação dos dois relacionamento dos dois e até porque o melhor tipo de tour é obviamente Batman e Superman convenhamos sim e na verdade cara a maior merda uma das maiores merdas pra mim dos 952 foi justamente ter cagado na Lois e ter colocado o Superman com a da era porra foi um negócio meio inclusive um milhão de beijos pro Superman no Tomasi agora pois é realmente porrigir esse erro Superman no Tomasi é foda inclusive o que você falou agora da Lois pra mim a cena que eu tava com aquele aquela pulga atrás da orelha com a cena do Superman lá massa véia sem camisa e tudo mais tava tipo caralho o que vai ser agora voltou realmente o Superman não do mal mas não foi aquele retorno triunfal que a gente queria mas aí foi a cena dele com com a Lois lá na em Smallville com a Marta chegando que eu comecei a olhar peraí peraí será? caralho melhor do que ele com a Lois é ele com a Marta mano eu sou apaixonado na relação dos dois isso desde o Homem de Aço por todos os defeitos que o Homem de Aço tem essa relação dele com a Marta desde aquele filme é muito boa a relação de mãe e filho é muito linda na moral eu gostei também essa cena foi muito massa essa cena escorreu uma lágrima e essa assim eu sei que todo mundo fala tipo joga ai meu Deus referência pra tudo tipo mas essa realmente colocaram o Clark no meio do milharal com uma camisa xadrez vermelho e preta foi referência ao filme do Christopher ah pô mas isso aí isso aí já tinham até saído em mais montagens é até o Rafa fez uma montagem é que tu falava por exemplo colocaram aquela cena lá do Batman dele posando lá no final do filme e disseram a referência a abertura a abertura da série animada não cara não é a posa a diferença que o ângulo é diferente não tem o raio é só o Batman posando porque hoje em dia tipo tudo é ai meu Deus que referência não é referência é o Batman posando num telhado caralho é o que ele mais faz acho que foi uma ótima cena eu também gosto muito da relação do do Clark com a Martha tinha que ter uma relação boa né porque porra o pai fudeu com tudo o Jonathan Kent desse universo é uma merda papai furacão papai furacão é uma merda então porra pelo menos a Martha é legal só teve aquela cena lá do Batman Superman que ele que ela manda aquele pô Clark é Clark seja o salvador deles seja o herói que eles precisam ou não foram ser eles eles não te merecem mas tudo bem a gente releva essa cena ali eu relevo eu relevo porque é papo de mãe mãe tem de falar essas merda é mas só me lembro agora o quanto eu espero sinceramente que todo mundo que a coisa que martela em toda a opinião pública martela em que acharam o Superman foda porque a Warner tá desmotivada pra fazer o Homem de Aço 2 eu quero demais no filme do Superman agora demais a coisa que eu mais quero é cara concordo mas não sei se sai tão logo eu acho que pelo planejamento da DC o negócio vai demorar ainda aliás eu gostei da parte que apareceu o Lanterna Verde o Hércules o Zeus é verdade e até quando apareceu o Zeus teve um momento que eu achei que era o Shazam pelo da hora mas mas era o Zeus eu pensei caralho será que não faz sentido isso eu acho que vocês estão falando do Homem de Aço 2 eu acho que provavelmente vai demorar vai mas deve vir só depois de Liga da Justiça 2 mas é porque sabe como é com questão de planejamento a Warner é meio volátil se muita gente falar ao mesmo tempo que achou o Superman foda e quer mais eu não duvido da Warner do nada ah legal vamos fazer o Homem de Aço 2 agora sim então tem o Homem de Aço 2 rapidinho decidiram porque ele estava muito porque eu acho que se não fosse o fato que a impressão que todo mundo ficou depois do Batman vs Superman especialmente a relação a Superman foi a mais baixa de todas foi que a Warner decidiu deixar a ideia de um filme solo de Superman para bem depois porque senão eu acho que já teriam planejado o Homem de Aço 2 nos planos então eu espero que agora eu espero que eu espero que os rumores se concretizem e eles deem esse filme para o Magic Vogue ai por favor por favor eu vou chorar eternamente porque eu sei que o Magic Vogue ele faria muito foda ainda mais com esse Superman novo né não é o Superman perfeito para ele porque lembra daquela declaração dele que foi antes do Homem de Aço até eu queria ver qual é a opinião dele sobre esse filme eu gostaria muito que ele fale alguma coisa cara sabe quem eu queria ver a opinião sobre esse filme Mark Waid porque a gente conversou com ele lá na Comic Con e ele é muito puto com o Homem de Aço muito puto ele fala que aquele ali ele falou aquele ali não é o Superman é insano o outro que é putasso também é o Morrison eu também quero saber vou até depois ver se esses caras postaram alguma coisa se eles comentaram alguma coisa o Wade com certeza vai porque ele não sai do Twitter ele tá sempre lá comentando alguma coisa o Morrison é mais tranquilo ele não fala muito tanto que eu acho que ele ficou quieto com o Batman V Superman ele disse que ele tinha falado o Homem de Aço uma merda e desde então ele nem se pronunciou sobre o Batman V Superman eu acho tanto é que o Wade é um cara que ele tá sempre arrumando confusão e sempre brigando com o Floyd e o caralho ele e o Dan Slott sim pô eu queria que ele parasse de fazer isso porque eu respeitei ele mais para ter que aceitar que ele é um um cara que tá pegando treta de graça no Twitter sim sim que desse lado por esse lado ele é quase um Trump ele tá lá discutindo com os outros no Twitter um cara que ainda não falou nada que a gente não fez notícia foi o Kevin Smith que falou muito sobre o Batman V Superman da outra vez o Kevin Smith às vezes eu fico com pena dele cara às vezes eu fico com pena dele eu queria que desse dar um filme que o Kevin Smith deve ser fazer pra ele ficar feliz porque ele vai fazer com carinho e não vai pra ele não vai ficar feliz pro resto da vida cara eu acho que é um cara que assim da mesma forma que porra quando a Marvel deu os Vingadores pro Joss Whedon ele não tinha grandes coisas no cinema sim e o ele era um cara ele era mais ali aquele cara meio o nerdão de nicho que você sabe que ele entende de super herói é a situação do Kevin Smith sei lá eu acho que desse um filme pra ele ele faria um bom trabalho tanto na Marvel quanto na DC outro cineasta que escreveu quadrinhos de Marvel e DC também nem Teores Bom mas enfim é quase a situação do Joss Whedon eu lembro que a relação dele com o Batman vs. Batman dava muita pena porque o cara já é amigão do Ben Affleck foi ver o filme ele achou uma merda mas ele não queria admitir ele ficou cara eu vi o outro filme eu não consigo aceitar porque ele é ruim porque ele ficou eu falei cara relaxa deixa ele falou que o filme não tinha coração o grande problema pra ele era que o filme não tinha coração sim eu tô curioso pra ver o que ele vai falar eu acho que ele é eu acho que podiam dar podiam dar uma coisa menor pra ele eles tão fazendo o filme da porra toda tão fazendo o filme de Terminador Asa Noturna Batgirl porra dá uma merda qualquer pra ele brincar o Prado Flash as pessoas não se decidem podia dar o Besouro Azul e o sim o Besouro Azul e o Gladiador Dourado o Gladiador Dourado pra o Kevin Smith por menos dois podia fazer o Besouro Azul e o Gladiador Dourado ou até mesmo cara eu daria sinceramente eu daria o Flash pro Kevin Smith o cara tá aí dirigindo o cara tá aí dirigindo o Flash na série do CW coitado do cara eu daria o Flash pra ele confiaria o Flash no Kevin Smith o Flash tá sem diretor né ainda sim tá sem diretor realmente seria ele o cara porra é cara eu acho que seria bom acho que nesse quesito a Marvel a Marvel ousa mais em questões de diretor nem sempre acerta pô penso o Flash é um filme que se ele teria mais eu não teria mais espaço pra ter um filme pra lidar com comédia o Force do Kevin Smith pô seria perfeito também acho cara e ainda mais com esse Flash do Ezra Miller todo tagarela que também é o lance do Kevin Smith porra mas eu acho que esse é o problema também da Warner DC né no caso o fato da DC não ser um estúdio sozinha limita muito o poder dela de poder usar a galera que é fã que tipo é a prata da casa de verdade tá ligado é eu não sei realmente cara as pessoas de tamanho até algum tempo tipo tinha essa reclamação que a Marvel limitava e tal mas não só isso mudou muito ultimamente quando você parou pra pensar os caras que a Marvel escolhe pra fazer os filmes são umas escolhas bastante corajosas bem interessantes eu acho que a DC tem que pode seguir isso porque a grande aposta que ela fez foi o Snyder só que não foi saiu pela culatra mas eu não sei eu tipo tem que escolher umas figuras mais interessantes realmente eu acho que a maior de todas que eu mais falo há muito tempo cara coloca o Poudini e o Brustin pra fazer alguma coisa especialmente o Poudini porque o Brustin tá meio esquisito mas coloca o Poudini o Brustin tá caduco coloca o Poudini tá lá escrevendo o HQ ainda coloca o cara pra roteirizar alguma coisa coloca ele pra ser o Kevin Feige da DC mas eu acho que esse papel vai ficar na verdade nos três o Benes foi contratado é eu ia falar do Benes agora será que você acha que o Benes vai pro cinema os três vão ficar gerenciando isso aí sim o Benes vai pro cinema também é saíram os rumores aí de que o contrato do Benes estende pro cinema até porque o Benes fazia parte do comitê da Marvel né do comitê é mas vai ser uma pegada meio assim também de consultor eu nunca achei que eu veria esse dia é claro né Benes consultão dos times da DC é porque o Benes o nome Benes já se confunde com Marvel sim cara e agora a vida dele agora fica postando foto da pilha de leitura dele da DC coisa pra caralho eu acho engraçado que o Caio compartilou e colocou assim porra Bendaço fala a verdade você não vai ler porra nenhuma disso todo mundo fala igual que eu acho uma sacanagem mas eu ri eu adoro Benes desculpa eu adoro Benes mas se você reparar o Benes o que ele é ele é aquele cara que na Marvel ele chegava lá ele estava pouco se fudendo pra o que veio antes e escrevia a história dele ou seja ele é perfeito pra DC ele é perfeito pra escrever a história da DC foda-se a cronologia eu vou chegar aqui e contar a minha história vai pegar eu aposto que daqui a alguns anos vai ter uns 5 personagens classe D que ninguém se portava da DC que o Benes vai pegar vai se apegar e vai transformar em personagens fodas pra virar tipo o grande desastre da DC duvido não cara ele é muito bom em fazer isso que ele vai se apegar e tipo cara você vai fica comigo que vai se transformar em alguém foda daqui a pouco sabe sei lá vai ter o é o gladiador dourado na Liga da Justiça na próxima eu tenho um grande carinho pelo Benes cara eu só critica ele mas porra eu gosto dele eu gosto dele como autor eu gosto dele como pessoa e eu gosto do livro dele é bem foda todo jeito acho que já fecha aí mas eu uma coisa outra coisa que eu queria dizer é que eu gostei muito de ter aparecido Lanterna Verde ali eu acho que estão lá a Mulher Gavião a raça da Mulher Gavião lá os Tarangarianos Tarangarianos e eu quero ver como é que isso vai se desenvolver eu só não espero que o Lanterna Verde apareça com aquela armadura que tem naquela cena eu acho que aquilo era a versão do passado do Lanterna e eu achei que ficou bem massa a cena do Anel saindo dele fazendo aquele zigue-zaguezinho assim eu achava que ia até na cena pós-créditos do Lanterna mas tudo bem eu até fiquei muito mais feliz com as cenas pós-créditos do jeito que ficaram mas você acha que Liga 2 já vai ter entrado o Lanterna? eu acho que sim é porque o Tropa dos Lanternas tá tipo até segunda ordem pra 2020 então Liga deve vir depois disso então provavelmente sim eu tô com medo de Tropa dos Lanternas cara porque o roteiro é do David Goyer puta que pariu tô preocupado o Goyer foi quem escreveu o Homem de Aço né foi o Goyer é o que eles proteiam ele ficava na aba do Nolan antes e aí depois só que ele tudo que ele abre ele abre a boca pra falar ele se fala merda o Goyer foi fazer David Bladestrant sozinho o Goyer é um Snyder sem dedicação e carinho porque o Snyder pode ser o que for mas ele tem carinho e dedicação pelo que ele faz o Goyer nem isso é basicamente uma boa definição eu achei ele é até saradinho e tatuadinho igual o Snyder ele é a versão mais merda do Snyder foi eu acho que o pô Tropa das Lanternas era a hora de achar um sabe um James Gunn 2.0 pra fazer esse filme pra ser um filme bem bem louco bem colorido e bem aquilo que tinha na gaqueira Tropa das Lanternas sabe aquela coisa extremamente criativa é pode crer e aí Liga 2 coloca o Lanterna e funciona eu espero que seja isso é porque eu só fico preocupado com uma coisa com a Tropa das Lanternas é que tipo assim uma coisa que muita gente fala é ah não sei o que é é a segunda invasão que a Terra tá tendo no universo estendido da DC e não aparece o Lanterna não sei o que aí beleza eu acho isso uma reclamação meio babaca porque você tem lá na HQ do Superman ele enfrenta a invasão ele resolve os problemas dele em qualquer em qualquer HQ solo do super herói ele vai lá e resolve o problema dele e você não fica lá porra por que não veio o Lanterna vir a ajudar o Superman sabe então eu não vejo sentido de ficar cobrando isso em cinema é o filme do herói ele tá ali resolvendo ele vai resolver o problema dele sozinho porque sim porque é a história dele foda-se a lógica mas beleza mesmo assim eu ainda tento me agarrar naquela lógica de quem reclama de que o Lanterna Verde o Hal ou o John enfim ele não é o protetor da Terra que muita gente confunde isso ele é o sistema ele é o protetor do setor 2814 ou seja é uma porra de um setor enorme então ele pode estar em outro planeta e nem saber que porra tá acontecendo na Terra até aí beleza mas aí vem o filme da tropa eu fico pensando eles vão colocar no filme da tropa então todo mundo tipo Hal John Guy Gardner o Kylo Ren porque aí caralho você tem quatro você tem quatro humanos você tem quatro pessoas do setor 2814 e não tinha ninguém aí realmente é mais complicado eu tenho há muito tempo um prototipo de roteiro imaginário do filme da tropa que é um daqueles filmes de super-herói que eu queria fazer muito a minha história basicamente seria um filme de meio militar espacial de equipe que o Hal seria o Lanterna já velho que é não velho mas o Lanterna mais veterano e o Guy Gardner e o John e o John Stewart acabaram de ser recrutados estão com uma galerinha como os novos Lanternas o Hal tem que ser o mentor dos dois só que o Hal não sabe lidar com os dois os dois tem personalidades completamente opostas eles se odeiam e eles vão se meter numa missão inesperada tipo vai ser basicamente o primeiro arco de Naruto sabe tipo achavam que tem que treinar calma aí calma aí vamos deixar uma coisa bem específica aqui uma coisa bem clara o John quer transformar a Lanterna a V de Naruto por favor por favor vamos guardar esse momento para a posteridade vai transformar a Lanterna a V de Naruto o Hal não seria a Kakashi sim é mas eu vou dizer exatamente isso assim mas nem seria assim pra mim eu colocaria uma porrada de gente meu roteiro o vilão seria o sinestro que seria ele se revelando como o Lanterna da puta eu colocaria eu colocaria a Sora Ninkinato que é a filha do sinestro no filme teria uma galera teria um filme de equipe assim mas o Gaia é o Naruto no caso porque não porque no caso você já percebeu que o protagonista desse primeiro arco é o Kakashi porque o Naruto e o Sasuke ficam lá no canto deles e a Sakura não faz porra nenhuma então ela é um objeto de cenário nesse arco mas então seria isso o Hal seria meio que o líder que tem que ser um líder mas não sabe agir como líder e esse seria meu roteiro é mas seria legal apesar de eu não gostar dessa ideia do Hal veterano do Hal ensinando alguém não sim mas é essa questão ele não sabe ensinar alguém porque ele é o Hal de Horda ele é o Han Solo com um anel mas ele tem que lidar com essa ideia de que sabe porra eu tô eu e o Kilolog que é o cara que tem os veteranos a galera eu tenho que ser o apadrinhar esses caras da terra só que um é um é um fuzileiro mal-humorado mal encarado e o outro é um babaca escroto bêbado eu não sei lidar com nenhum dos dois e os dois se odeiam seria legal agora cara eu espero de coração que a Warner pare com esse medo que eles tem do Lanterna Verde por causa do filme de 2011 e foque no filme do Lanterna e cria um universo legal com o Lanterna com o Sinestro com a tropa amarela porra cara o universo do Lanterna é riquíssimo e eles ficam com medo de é nada mais como o Jones porra cara agora se a Warner quiser fazer um filme de Crepúsculo Esmeralda eu podia chamar o Snyder pra fazer ah é fácil bota o Hal matando todo mundo no final do filme como o Sinestro usaria a energia amarela pela primeira vez e o Parallax seria solto eles aprisionariam todos eles se uniriam pra aprisionar o Sinestro dentro da bateria da Lanterna e no final o Hal daria uma porrada um final blow no Sinestro pra jogar ele pra dentro e você veria umas falhas que as amarelas entrando no anel dele é o John realmente pensou o filme inteiro sim desculpa eu fiquei viajando muito com esse filme é grave ok então valeu galera eu vou nessa boa noite é isso ok então foi seu filme da Liga o milhão é um filme os mais rápidos do mundo né cara esse foi o futuro filme do Lando da tropa dos Lanternas de Lito do Corrinho sim esse podcast vocês ficaram sabendo nossas opiniões sobre a Liga e ficaram sabendo como vai ser o filme do Lanterna a gente tem que fazer um podcast sobre isso no futuro tipo filmes que a gente que a gente queria fazer de quadrinhos e como seriam é manda nosso podcast pra Warner pra eles ouvirem a ideia do John vai que chega lá é mais fácil amável contratar o John também acho mas então é isso galera você vê que Ligar a Justiça o saldo definitivamente foi positivo porque eu terminei empolgado assim com as possibilidades pro universo descer é cara dá pra ver que o saldo foi positivo porque se vocês ouviram o podcast das expectativas o John tava Marvete hoje ele não tá mais então melhorou claro então é isso galera vejo vocês na próxima até mais falou valeu valeu Música Legenda por Sônia Ruberti